Prontinho, já tá gravando, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Davi. Estou aqui pra fazer a Cal e tirar as dúvidas de todos vocês. Pra quem não sabe como participa da Cal, basta tá levantando a mãozinha, tá? Levanta a mãozinha que a gente vai tá liberando. Vai tá liberando aí o seu microfone, vai tá liberando a sua participação, tá? Aqui na nossa cal, pra que você possa tá compartilhando tanto o seu conteúdo que você já vem fazendo ou compartilhando até mesmo sua dúvida, tá bom? Se caso você não quiser liberar seu microfone ou não tem microfone, não tem problema, tá? Basta mandar aqui no chat que a gente vai estar respondendo a sua conversa, respondendo aqui a sua dúvida, sim, que a gente terminar com as mãozinhas. Então, no momento, não tem ninguém com a mãozinha levantada. Eu creio que, será que de todo mundo que tá aqui, ninguém tem dúvida, pessoal? E é isso. Então, vamos pra cima, tá, pessoal? Pessoal, tô aqui aguardando, se vocês levantarem a mãozinha, eu já tô retirando só as dúvidas. Eu vi que o Danilo já tá aí presente também, Danilo participa bastante das causas aí, tem bastante outros afiliados que estão entrando aqui. Só um minutinho. E aí 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 Prontinho, estou de volta, pessoal. Pessoal, será que ninguém está com dúvida? Será que está todo mundo aí com as campanhas corretas? Estou vendo que ninguém levantou a mão ainda. Eu acabei de remover dois engraçadinhos que estavam aqui no grupo, fazendo besteira, falando bobeira aqui. Vamos lá, pessoal. Cadê as dúvidas aí? Cadê o Danilo? Suas dúvidas, Danilo? Normalmente, sempre que você está com dúvida aí, hoje está sem nenhuma, está zerada. Vou liberar aqui a mão do Nicolas. Nicolas, pode liberar seu som aí e fazer sua pergunta, tá? Boa tarde, Davi. E aí, tudo bem? De boa. E você? Tranquilo. Então, a Day me ajudou aqui a subir uns testes de criativo. Estou testando três criativos em cada conjunto. Dois conjuntos com R$10 em cada conjunto, né? E, tipo, um conjunto está puxando todo o orçamento. E a Day falou que isso é normal, só que, tipo, eu queria também testar esses outros, sabe? Esses outros dois. Só que você acha que isso significa que eles já são, tipo, já descartam? Porque são ruins mesmo? Porque, tipo, gastou 0,01 centavo. Então, no caso aí, você pode estar... Você pode estar subindo novos testes. Descarta aí. Sobe novos testes e tal, Danilo. Não se prende num criativo que não está te trazendo resultado, tá bom? Ah, então você acha que esses... Tá, beleza. Esses criativos que não gastam nada, eu descarto. Isso mesmo. Certo, certo. Beleza. Aí você acha melhor também, outra dúvida, você acha melhor no conjunto, tipo, eu usar três anúncios em cada conjunto, você acha que é bom ou você prefere fazer com dois? Ó, no caso, eu só uso um anúncio por conjunto, tá? Eu não uso dois, não uso três, porque esse um anúncio me ajuda a ter boas métricas daquilo, tá? A ter boas métricas ali do próprio criativo. Por quê? A partir do momento que você começa a subir seu criativo ali, você começa a gastar e ter métricas dele, vai ajudar a fazer com que você tenha informações e dados o suficiente para você ver se aquele criativo é válido ou não, tá bom? Sim, sim. Então, você sobe uma campanha, um conjunto anúncio? Ou como é que você faz? Sim. No caso, eu subo uma campanha ali, subi essa campanha, simplesmente eu vou duplicar os conjuntos. Eu duplico os conjuntos. Vamos supor, eu tenho cinco criativos que eu quero testar. Eu vou lá, pego esses criativos e testo a nível de conjunto. Então, vai ser o conjunto 1 com o criativo 1, conjunto 2 com o criativo 2 e conjunto 3 com o criativo 3 e por aí em diante, tá bom? Ah, entendi. Você quer colocar 10 reais, 20 reais, 30 reais por conjunto. Você vai lá, coloca 30 reais em cada conjunto, ou 6 reais em cada conjunto e deixa gastar aqueles 6 reais, aqueles 7 reais seguidos ali consecutivos, tá bom? No mínimo em dois dias aí. Ah, certo. No primeiro dia você não tira então os que estão com métrica muito ruim? Não, não tiro. Tá, certo. Eu não tiro porque é no mínimo dois dias, né? Pra gente saber. Porque no primeiro dia, vamos supor que o Facebook te deu ali um público ruim. Ele te deu ali um público muito desqualificado. Pelo menos no segundo dia você consegue ter ali um público qualificado, beleza? Certo, certo. Obrigado, viu? De nada. Prontinho. Danilo, liberei sua mão aí. Pode estar tirando sua dúvida, querido. Boa noite, tudo bom, Davi? Tudo, tudo sim. Boa noite, mãe. Pronto. A minha dúvida é sobre a garantia do curto, Miguel. Porque eu fui até no grupo do WhatsApp, alguém perguntou e aí o Ayrton, ele falou que é a partir de três potes, né? Ele tem a garantia de 90 dias, né? Aí vamos dizer que eu tô fazendo uma venda e tal, porque normalmente, normalmente, quem tá conhecendo o produto, ele vai querer comprar só um pote, né? Aí vamos dizer, como é que eu abordo pra pessoa dizendo que não tem garantia, tipo, caso a pessoa questione, né? Aí como eu devo abordar essa pessoa pra dizer que a partir de um não tem garantia, a partir de dois não tem garantia. Só a partir de três potes que tem garantia. Eu queria saber da sua... o que é que você pode dizer sobre isso aí? Então, no caso, tá, o Danilo, de fato, todo produto, ele tem 30 dias de garantia ali, cada pote. Por isso que a partir de três fracos são 90 dias, tá? Porque o cliente, ele vai ter 30 dias no primeiro, 30 dias no segundo e 30 dias no terceiro. Quando o cliente, ele compra um mais um, ele só vai ter a garantia ali do primeiro pote, que é de 30 dias, tá bom? Então, por isso que a garantia só vale de 90 dias pra três fracos. Por quê? Por que que o cliente, vamos colocar assim, por que que um cliente comprou um pote só, ele teria a garantia de 90 dias? Sendo que o tratamento dele só vai durar 30, entendeu? Não tem um porquê a gente... Mas a minha dúvida é mais assim, tipo, mesmo ele comprando um pote só, ele tem uma garantia? Ele tem, não. Isso aí... Ah, tá. Eu não se preocupo, não. Isso aí ele tem. Ele tem. Isso aí que eu fiquei na dúvida, velho, porque eu falei, oxe, a partir de três... Não tem como vender um produto e não dar garantia pro cliente, tá bom? Uhum. Não, tranquilo. A lei já meio que obriga aí que você tem que fazer, tem que fazer a venda ali, tem que fazer a venda, tem que ter uma garantia. Qualquer produto hoje em dia na internet, a garantia mais básica aí, que todo mundo sabe, é a garantia dos sete dias, né? De troca. Ou de arrependimento. Qualquer cliente que tem, que compra, faz uma compra na internet, pode ser de um parafuso, tá, gente? Ele tem ali sete dias corrido, a partir do momento que ele recebeu, tá? Não é nem do ato da compra, é a partir do momento que ele recebeu, de tá fazendo a troca direto com a empresa, sem precisar acionar nem a garantia, vamos dizer assim, se é um produto, uma TV, vamos supor, você tem sete dias pra trocar diretamente com a empresa, passou desses sete dias, é diretamente com a empresa que dá o suporte ali de... da garantia. Mas, normalmente, você pedindo ali a garantia antes dos sete dias, você consegue ter o estorno do seu valor total e você envia de volta o produto, entendeu? Normalmente, é assim que funciona a lei brasileira e é assim que funciona em qualquer outro produto, não só no nosso encapsulado, no digital, curso. Por isso que o pessoal, normalmente, em venda de curso, faz a mesma coisa. A venda é de sete dias, tá bom? Eu fiquei na doação, eu fiquei na doação em relação isso aí, mas tá tranquilo, entendi. Fechou. Valeu, obrigado. De nada, querido, fica com Deus aí. Boa, valeu, amém, você também. Vou baixar a mão do Danilo. Ah, Gil Novo. Eu tava até conferindo aqui, pessoal, porque tinha algumas pessoas mandando os negócios aqui, com certeza deve ser, eu acho que eu mandei o link a algum grupo errado, algo do tipo. Tinha uns espertinhos aí, meio querendo avacalhar Cacau, acabou que eu tive que bloquear, banir mesmo o pessoal, né? E se não for também, banir também, porque tá falando ladainha aqui no grupo aqui. E Natal é de suporte, não tem porquê a pessoa vir aqui e ficar falando besteira. Eu acho que alguém deve ter visto, né? O que o pessoal tava falando. Mas vai ficar gravado, depois vocês verem qualquer coisa, tá? É, Gil Novo, liberei aí o seu microfone, pode estar liberando o seu microfone e falando a sua pergunta. Foi até por isso, pessoal, que eu dei uma gaguejada aí no início, porque eu tava focado aqui em remover alguns comentários e remover as pessoas. Aí eu tava removendo, a pessoa tava entrando de novo com outro nome, né? Então, automaticamente eu tive que deixar em sala de espera ali. Tem, eu acho, umas três engraçadinhas ali em sala de espera ali. Ju, liberei esse microfone aí, vê se aparece um pop-up aí pra ti. Se não aparecer, eu vou pedir que você saia e entre de novo com o mesmo nome que eu libero pra você tá configurando, porque às vezes buga, né, o microfone. Ou qualquer coisa eu mando aqui no chat, que se caso você não tá conseguindo liberar... Mas você tá conseguindo me escutar agora? Agora sim. Ah, beleza, que eu tô no telefone aqui, é um pouco diferente. Aqui, Davi, deixa eu te perguntar. No caso em questão, quando o criativo, ele já saiu venda, tá? O custo por conversa barato. Aí eu posso colocar ele pra... No caso em questão de escala, né? Eu coloco ele a nível de campanha, o orçamento, ou continuo a nível de conjunto? Bom, você pode testar os dois, tá, Ju? Quando em escala, muitas das vezes dá certo aqui pra mim, tanto em CBO, que no caso que é a nível de campanha, que você falou, tá? Quanto também na BO. Então, quando eu tô escalando, eu testo os dois. Por que que eu testo os dois? Vamos lá. Primeiramente, em CBO, você vai duplicar ali três, quatro conjuntos, né? Uma campanha, quatro conjuntos e o mesmo criativo. E vai, sei lá, 50 reais. Você tá subindo pro tráfego direto ou X1? Não, pro X1. Pro X1. Então, você vai colocar aí na base dos 25, 30 reais, né? Esse CBO, né? Pra não ser tanto dinheiro. Vamos colocar aí que você trouxe três, sete reais por cada conjunto, né? Então, tipo, quatro conjuntos, você ia colocar 30, 35 reais e ia deixar rodar ao longo do dia. Ver conforme o Facebook tava gastando e conforme ele ia estar te trazendo cliente. Isso no CBO. E no ABO, a mesma coisa. Você estaria colocando ali esse valor de seis, sete reais também pra estar minerando, vir desativando. Tanto no ABO quanto no CBO, eu minero, tá, pessoal? Eu não deixo lá os quatro conjuntos gastar aqueles seis reais ao longo do dia. Gastou três reais numa escala. Eu vi que não saiu conversa e normalmente o meu criativo tem uma conversa ali de dois, um e cinquenta. O que que eu faço? Eu vou lá e pauso, tá bom? Você vai lá e pausa. Gastou três e cinquenta, não trouxe conversa, pausa esse conjunto aí. Não deixa ele rodar. Mas aqui, David, deixa eu te perguntar o que acontece. No começo do dia, aí o custo por conversa, por exemplo, tá um real. Vou dar um exemplo, que geralmente costuma acontecer muito comigo. Aí, beleza. Então, o custo por conversa, nossa, tá barato. Beleza. Aí, tipo assim, dá meio-dia, duas horas da tarde, já não chega mais ninguém. Aí, como é que você faz pra você desativar ou ativar, entendeu? Porque, tipo assim, no começo do dia tá barato, chega no meio do dia, já tá caro porque já não chegou mais ninguém. Aí, às vezes, chega à noite, aí já venham alguns clientes, entendeu? Então, aí, e se eu tivesse desativado antes, por exemplo, o meio-dia, entendeu? Teria te ajudado, né? Economizar um dinheiro. Pessoal, isso aqui, vamos dizer assim, é que é praticamente isso aí que você tá observando. É tempo de gasto. A maioria das vendas, no digital, em loja, em varejo, em loja física nem tanto. Mas no digital funciona da seguinte maneira, parte da manhã, das seis horas da manhã até meio-dia, uma hora, vende demais. Tem muito cliente chegando. E a partir das duas, até umas quatro, seis horas, é meio parado, é meio morro. Muito cliente não conversa. Aí é na hora que o seu CPA sobe um pouquinho mais, seu custo de conversa sobe um pouquinho mais. E quando é umas seis, em diante, volta a baixar, porque automaticamente, esse pessoal da manhã que entrou em contato com você, ou esse pessoal da tarde que tá voltando pra casa, eles voltam a mexer na rede social. Normalmente são trabalhadores que estão indo e voltando do serviço, ou até mesmo idosos que estão mais de boa dentro de casa, que na parte da manhã é mais tranquila, certo? É, até o horário antes do almoço ali, o pessoal tá mais tranquilo, assistindo a TV, assistindo o jornal, mexendo na internet. Depois da parte da tarde, que é o horário de almoço, arrumar a casa. E normalmente, eu creio que você também tá anunciando pra mulher. Então você sabe que a rotina de uma idosa aí é praticamente essa. Ela começa a cuidar da casa, ou ela tá trabalhando, fazendo algum serviço ali. E quando é na parte das seis, sete horas da tarde ali, novamente ela volta mexendo no celular. Exatamente. Gente, isso é o que acontece. Não é só com o público de idoso, é com todos os públicos, até jovens, funciona dessa maneira. Na parte da manhã eles estão nas escolas, indo pra escola é na hora que sai muita venda, outros estão indo pra faculdade é no horário que sai muita venda pra produtos jovens, e na parte da tarde é um pouquinho mais parado, mas na parte da noite eu volto a pipocar vendas. Por quê? É o público que é a rotina, é o horário de público. Então o que que eu aconselho? A você ou a qualquer um demais afiliado. Tá rodando o seu criativo, viu que começou a... Tô dois, três dias seguidos. Viu que começou a dar uma baixada do horário tal ao horário tal, você pode dar uma pausa no seu criativo e voltar depois. Ou reduz, que é o caso que eu faço. Eu reduzo o meu orçamento. Vamos supor, eu tô com um orçamento de R$10,00. Mas eu volto ele ali pra R$5,50. Muitas das vezes ele já até gastou R$5,50. Mas eu reduzo ele pra R$5,50, meio que dá uma travada no Facebook. O Facebook vai gastar alguns centavos a mais, mas não vai gastar tanto. Ou eu simplesmente desativo e ativo seis horas de novo. Entendeu? Tem risco de perder ali um pouco a otimização de sua campanha? Tem. Tem risco sim, tá? Então, isso aí, tipo assim, vai de cada um. Eu mesmo ativo e desativo todo dia minhas campanhas. É muito difícil eu pegar uma campanha e deixar ela rodar uma semana. E quando eu falo de campanha, é conjunto também, tá, pessoal? É muito difícil eu deixar uma campanha rodar uma semana seguida, três dias seguidos. É muito difícil mesmo. Normalmente, eu deixo ali um, dois dias. Tá performando bem, vai continuar rodando. Começou a performar mal, eu desativo, tá bom? Ah, tá, entendi. Então, é porque, tipo assim, é que às vezes a gente fica um pouco confuso, porque cada um realmente tem uma forma de trabalhar aqui no gerenciador. Então, tem gente que, tipo assim, ativa e deixa dois, três dias, no terceiro dia que vai tomar uma decisão. Entendeu? Então, é assim, aí acaba que a gente fica um pouco confuso também. Show de bola. Mas aí eu vou fazer desse jeito, então. Mas obrigado, viu, Davi? Fechou. Fica com Deus, tá, Ju? Bons testes aí. Obrigada. E qualquer dúvida, é só chamar a gente aí no privado, tá bom? Ou lá no grupo também. Zephina, eu vi sua mensagem, mas vou liberar seu microfone já para você poder falar aí. Ou, se caso você não conseguir falar, só manda uma mensagem ali, que eu já estou lendo sua mensagem também. Beleza? Eu liberei seu microfone aí. Tá saindo som agora? Tá sim. Mano, a minha dúvida era o seguinte, era meio parecido ali com o da Ju. Não prestei tanto atenção. Quando eu estava tentando trocar para o celular aqui, eu estava meio ruim. O que acontece? Estou uma semana sem rodar a campanha, né? Mas sempre quando eu rodo, eu rodo 50 diário e tento 5 dias ali, trabalhar 5 dias. 50 num dia, 50 no outro, 50 no outro, 50 no outro. Tipo, de segunda a sexta. E todo dia eu subo 20 conjuntos certinho e deixo 5 reais. O ideal, então, seria o quê? Que até o final do dia gastar 100, né? Só que durante o dia, todos que vão passando de 3 reais ali, não tem nenhum gasto, eu vou desativando. Então, não chega a gastar... Aí, o que acontece? Só que está meio que impossível eu conseguir, já deu o mesmo, um custo mais barato. Isso eu testando criativos, modelando. Estou tentando modelar e alguns eu criei do zero. E as copies também, já tentei trocar e a chamada passão. E eu sempre deixo aberto, posicionamento fit, conectar as Wi-Fi. Aí, sempre para tentar deixar barato, só que eu não consigo. E quando eu consigo, acontece essa coisa que a Ju falou ali. Eu sempre programo exato para 8 horas da manhã, né? Já começa a rodar. E começa... E vai rodando até meio-dia. Quando chega meio-dia, praticamente todos os conjuntos têm clique. Tem pelo menos 1, 2, 3 cliques ali. E o custo é muito baixo. Sempre fica abaixo de 1 real. Só que quando chega meio-dia, ele para de chamar, não chama mais ninguém. O resto do dia continua gastando. Eu queria saber se eu desativasse e ativasse no outro dia, ele iria perder a performance. Ou então, se eu continuo... Ou então, se eu duplico esses conjuntos para o próximo dia, o que eu posso estar fazendo ali? Porque, igual eu falei, eu anuncio 5 dias na semana, né? Quando eu separo ali uma semana para anunciar. Só que desses 5 dias, só um que dá certo. Mas quando ele dá certo, ele acontece isso daí. Após o meio-dia, eu não performo mais. Então, fica meio que impossível eu conseguir rodar 2 dias seguidos na mesma campanha. Entendi. Entendi. Não, seria praticamente isso aí sim, tá? É Miguel ou Zezé Fino? É Miguel. É porque é meu e-mail, né? Ele ficou com esse nome ali. Eu já estou perguntando já para não errar seu nome. Aí, o que acontece? Eu recomendo, tá? Se está acontecendo isso com você, você pode fazer sim. Você pausa ali em meio-dia, já que não está trazendo cliente para você depois desse horário. Você pode pausar ali suas campanhas. E se caso você quiser, na parte da noite, do horário que volta, os clientes a mandar mensagem aí normalmente para todo mundo. Você reativa ou reativa no próximo dia, tá bom? Não tem problema não. E se caso você quiser duplicar, você pode estar duplicando também. Mas aí não acontece de perder a performance, não? Não. Pode ser que perca, tá? Não pode ser que perca. Mas a chance, tipo assim, você quer correr o risco de perder um pouco a performance de 5, 6 conversas que voltou para você. Ou você quer pagar por essas conversas ao longo do dia, entendeu? Aumentar o custo de conversa ali de 10, 20, gastar 100 reais. Então, tipo assim, foi aquilo que eu falei. Todo dia, meia-noite, o Facebook troca de público, gente. Então, independente se o seu conjunto hoje está indo super bem, se amanhã ele for bem, ótimo, mas a chance dele cair num público ruim no dia seguinte é alta. Então, o que eu faço? Eu vou lá, duplico, ativo ou diminuo o orçamento para, ah, já que eu não quero gastar, vou diminuir a 5 reais. É 5,50 que eu, se eu não me engano, que dá para diminuir. Diminuir a 5,50, o Facebook só vai gastar um limite ali de no máximo um real a mais e vai parar de gastar. Entendeu? Aí, no outro dia, você volta com um orçamento normal. Não, entendi, entendi. Por que acontece? Eu acredito que o funil aqui, o script está muito bom, porque está convertendo a cada 20 leads. E fora que desses 20, no mínimo 5 são aqueles que só vai para, parece que, gastar, né, a campanha. Chega, não responde, nunca mais atendo ligação. Só que o custo por lead, eu tenho que tentar baixar, porque está impossível pagar menos de 5 reais. E quando acerta, acontece isso daí. Entendi, entendi. É, pode ser também relativo ao seu criativo, tá? Porque tem muito afiliado nosso aí, ao longo do dia, rodando o dia inteiro, e está com o custo de conversa muito mais barato que o seu, tá bom? Então, às vezes, você poderia até estar abordando o cliente de uma forma diferente ali pelo criativo também. Porque os criativos que eu costumo testar são o quê? É aquele do Doutor Laí, é o Oculares, né, que eu estou falando. O Doutor Laí, só que eu modelo ele, eu pego o vídeo, vou lá no Canva, troco algumas legendas, boto alguma legenda parecida com alguma que eu entro na The Heart lá e vejo que ficou pelo menos 20 dias o conjunto. boto alguma coisa parecida, ou então crio uma legenda do zero, assim, ou então pego alguma foto, tipo, um exemplo de antes e depois. Estou tentando fazer uns negócios diferentes ali. Um que eu vi que o pessoal pareça, que está usando bastante, é o quê? Já utilizar o frasco no criativo. Será que você acha que isso vende mais ou menos? Ajuda, né? Ajuda a qualificar mais o lead ali, porque o lead, ele já vem mais qualificado. Ainda mais com o Cúrcum, e funciona muito usar o frasco, porque o cliente, ele já sabe que é um produto de nome. Entendeu? Ele já conhece o Cúrcum. Já o... é o Oculares ou o Gotazinho que você está usando? Oculares. O Oculares é um produto novo. Então, tipo assim, muita gente não conhece ele ainda. Então, possa ser que ajude o cliente ver ali o produto e vir, sentir uma curiosidade, ou possa ser que desqualifique, tá? Venha, tipo assim, o cliente olha assim para o produto e fala, nossa, eu nunca vi esse produto e não queira entrar no seu anúncio só porque não viu. Entendeu? Porque, de fato, o que vai vender não é a imagem do frasco ali ou não. É o seu funil, o jeito que você aborda o cliente, o jeito que você... Capita ali o cliente, que é o caso que o seu funil já está convertendo muito bem, tá bom? Então, tipo assim, seria um teste que você fazia ali se vai dar bom ou não. Porque, igual esse dia para trás, eu gastei R$100 em um dia só, tentando fazer duplicamento de campanha para ver se eu conseguia pelo menos um conjunto barato. Porque aí, no outro dia, se eu permanecesse com um conjunto, gastou pelo menos R$10 e chamou ali os leads num preço, no máximo R$2 e no outro dia eu ia tacar todo esse orçamento nesse conjunto só. Só que aí gastou isso tudo e não encontrou. E foi, tipo assim, dezenas de conjuntos com criativos diferentes. Aí acabou que chamou só os R$18 leads. Eu dei a sorte que saia uma venda do Remarket, né? Mas para não sair perdendo. Mas, mesmo assim, ficou muito difícil para performar. Aí, até hoje, eu não consegui encontrar um conjunto assim. Não, mas vale a pena. Vale a pena, sim, você... Nossa, no caso, você fazer um teste a mais ou aprimorar pouca coisa, tá, o Miguel? Aprimora pouca coisa aí no seu criativo para chamar um pouquinho mais de atenção e fazer que, de fato, o cliente venha para o seu WhatsApp. Tanto também um botãozinho de WhatsApp na sua imagem, que eu não sei se você está usando. Garantia de 90 dias. É o selinho da Anvisa, que chama bastante atenção no nosso criativo. Então, qualquer coisa, coloque esse tipo de coisa no seu criativo. Que eu não sei, né? Eu não vi seu criativo. Mas, caso não tiver, adapta e coloque. Ou até mesmo adapta ali o nome, a cor do seu criativo. Deixe ele um pouco mais chamativo. Um pouco mais marcante. Para que, na hora que o cliente passar, o cliente ver ali e parar para ler mesmo, de fato, o que está acontecendo naquele anúncio, tá? Isso vai te ajudar a aumentar o seu custo aí de conversa também. E eu estava querendo, eu vou continuar a dúvida sobre os comentários. Eu vi que tem muita gente colocando os comentários fake, né? Para baratear. Isso aí funciona mesmo? Funciona, mano. Funciona. Por quê? Por que que funciona? Tipo assim, é um comentário fake, mas ele vai funcionar. Por quê? Ó, não tem lá as provas sociais, as provas reais lá que o produtor libera para você dentro do produto? O que é que você pode fazer? Você pode pegar a sua própria página que está anunciando, tá? Ir lá no seu anúncio e comentar com ela. Olha, pessoal, esse daqui é o cliente fulano de tal. Tem alguns depoimentos que até o pessoal fala. Os clientes falam o nome dele. Então, você vai lá e coloca, ó, esse daqui é o fulano de tal, comprou o tratamento de três meses e está tendo já resultado. Ou coloca assim, o cliente comprou no dia tal e chegou em menos de uma semana. Ou chegou antes dos dez dias úteis para ele na sua casa. Então, você vai abordando e colocando cada vez mais para o cliente que comprou e chegou. Por quê? Porque a maioria das dúvidas, tá, Miguel, é de clientes que deixam de comprar qualquer coisa na internet é o quê? É o medo do roubo, é o medo do golpe, de comprar e não chegar. Que é o caso que ocorre, porque tem muita gente de má fé vendendo alguns produtos ruins na internet, ou muitas das vezes vende e não entrega mesmo. E também ocorre pelo fato dos correios. Os correios têm um serviço muito ruim, infelizmente. É a maior empresa do Brasil em questão de logística, de entrega, mas infelizmente é a pior também. Por quê? Porque tem muita região que hoje em dia os correios não entregam. E isso é no Brasil inteiro. Aqui em boa parte de São Paulo não entrega o correio, só entrega para o centro. As cidades, região, comunidade, que a gente fala assim, ou bairros distantes do centro, eles não entregam porque eles alegam que é zona de risco. Entendeu? Ah, é zona de risco. E de fato, eles não vêm porque se vêm com a mercadoria é roubada, se vêm com a moto é roubada, se vêm com a Fiorini é roubada. Então, querendo ou não, é prejuízo para eles. Toda mercadoria tem um seguro, o correio tem um seguro da mercadoria, mas vai-se embora o carro, vai-se embora a moto, vai-se embora o psicológico de quem está dirigindo esse veículo. Então, hoje em dia, a maioria deles, eles não liberam, eles não entregam. Então, acaba que o cliente, muitas das vezes, ele não sabe nem fazer o rastreio, tá? Ele não sabe fazer o rastreio do produto. Muitas das vezes, o cliente só pensa em vender, o afiliado só pensa em vender e não fica ali, não manda uma mensagem de... Como que é? O código de rastreio para o cliente, o cliente entra em contato com o afiliado, o afiliado não manda e acaba que prejudica bastante o cliente, ele fica com essa dúvida, com esse pé atrás, né? De fazer uma nova compra, porque a maioria, tá? A maioria de muitos clientes já tomam golpe na internet. Então, acaba que, por conta disso, dificulta um pouco o nosso serviço de quem está trabalhando correto, está trabalhando ali legalmente, né? Fazendo as coisas tudo bonitinho, tentando entregar da melhor forma possível e no melhor prazo possível, mas infelizmente por conta do correio e de alguns clientes aí, de algumas pessoas na internet, acaba que dificulta cada vez mais o nosso serviço, tá bom? Não, entendi. Aí, só uma última pergunta mesmo. Igual eu falei pra você, eu faço forçamento de 50 diários. O próximo teste que eu vou fazer, como é que eu faria? Vários conjuntos ou testaria aquele... Uma campanha, né? Três conjuntos, um criativo, aí eu fazia umas três campanhas dessas. Ó, o que que eu recomendo pra você testar criativo, tá? Testar criativo ou até mesmo uma escala pequena aí de um criativo, que nem você falou que já tem um criativo validado. Teria o quê? Você pegar esse conjunto, esse conjunto, duplica ele três vezes ou quatro vezes com valor de seis, sete, oito reais, que seja, não sei quanto que você está colocando, tá? Lá no seu anúncio. Dupliquei três vezes uma campanha, você pode duplicar essa campanha e duplicar, tipo, essa campanha, vamos supor, uma campanha e três conjuntos. Aí você duplica a campanha, você vai ficar com três campanhas e três conjuntos em cada campanha dessas. Então, o total seria nove conjuntos, não seria? Só que separado em três campanhas. Cada campanha pega uma parcela de público diferente e cada conjunto também pega uma parcela de público diferente. Então, a chance de você acertar seria um pouquinho maior, entendeu? De conseguir pegar ali uma fatia de público parado, de conseguir pegar ali uma fatia de público ideal aí, compradora pra ti, tá bom? E mais qualificado, tá bom? Não, beleza, valeu. Beleza, meu querido? Qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo lá, que a gente vai te ajudando também. Beleza, obrigado. O Cláudio perguntou ali. Cláudio, normalmente eu uso um criativo por conjunto, tá? E do jeito que eu falei aqui pra ele, é já com criativo validado, tá bom? Criativo que ele já teve vendas, que ele já teve ali, tipo, um CTR alto, um custo por conversa barato, tá? Então, normalmente eu faço isso aí com criativos que já são validados, tá bom? Carol, eu liberei aí o seu microfone, tá? Pode fazer a sua pergunta. Carol, Caroline, tá por aí? Tá liberado o seu microfone aí, vê se aparece um pop-up aí pra você habilitar ele. Vou dar mais alguns segundinhos aí. Bom, vou pular você, Carol. Eu vou pro Melk, qualquer coisa, depois eu volto em ti, tá bom? Melk, liberei aí o seu microfone. Pode estar liberando o seu microfone aí, fazendo a sua pergunta, tá bom? Bom, boa tarde aí, tudo bem? No que que eu posso te ajudar, meu querido? Tá conseguindo me ouvir aí? Liberei novamente o seu microfone aí, Melk. Vamos ver se aparece aí o pop-up pra ti. Bora lá, vê se apareceu de novo. Eu liberei de novo aí pra ti aí. E lá, é a dois que tá sem microfone. Bugou, travou. Pessoal, tá todo mundo que consegue me escutar aí, tranquilo aí? Ou sou eu que caí, ou foi eles aí? O Danilo deu joinha ali, sinal que tá tranquilo. Vou passar pro João Henrique, então. O Melk, pelo visto, até caiu, coitado. Mas daqui a pouco ele volta aí, eu consigo atender ele. João, seu microfone já tá liberado, pode falar aí a sua pergunta, tá? Boa noite, Davi. Beleza? Tudo bem. E aí, como que você tá? Beleza, então, vou compartilhar aqui pra você dar uma analisada. Beleza, pode compartilhar aí, querido. Do Piquet, aquele conjunto, né? Certo. Começou a rodar às seis da manhã. Uma teve finalização e a outra não. Show. Muito bom. Já é um bom início, né? Sim, sim. No caso aqui, o CPM desse segundo conjunto ainda é válido? Porque passou dos 30 reais? É, passou um pouco dos 30 reais, mas ainda tá válido, né? Ainda mais pelo fato de ter tido finalização, tá bom? Então, esse aqui de 33, ele não saiu ainda. O que saiu foi o de cima. O de cima, né? É. Arrasta a gente lá pra MV. Arrasta mais pra esquerda aí, isso. Esquerda não, direita. Direita, desculpa. Direita. Isso. Um é o clique no link que tá... O CPC tá 80 ou 36? É, então. Esse de baixo aí que tá 80, de fato, você pegou um publicozinho mais caro, vamos dizer assim, né? Pegou o público que... Ah, o CPM, o clique no link dele já tá mais carinho, né? Bom. O CTR... A diferença de um CTR pro outro tá absurda. Tá absurda. Então, tipo assim, o que eu te aconselho? Que foi aquilo que eu te falei, né? Você tá em validação de público. E parcela de público pra ver se você consegue fazer uma venda com isso criativa ou não. Então, como que você pegou essa parcela de público aí ruim, hoje, você pode desativar ela, entendeu? Você pode desativar esse conjunto aí. E o que que você faz? Deixa o outro rodando pra ver se sai a venda. Você tá verificando se esses clientes tá deixando os dados deles lá dentro da plataforma pra você entrar em contato com eles ou não? Então, geralmente eu olho aqui pelo aplicativo. Eu olho mais no aplicativo e no celular, né? Não, mas o aplicativo não mostra, né? No aplicativo, no aplicativo não mostra abandono de carrinho. Ah, tá. Então, tem que ser pelo computador mesmo, né? Tem que ser no computador. E no computador, o que que você vai conseguir? Você vai conseguir ir lá em relatório, se eu não me engano, e vai ter debaixo de relatório os abandonos. Os abandonos são essas pessoas que iniciaram a finalização de compra. Muitas das vezes, esses clientes, eles deixam lá o nome, o e-mail, o número de telefone, que no caso é o WhatsApp, muitas das vezes, né? Então, nessa daí, já abre margem pra você entrar em contato com o cliente, se apresentar, ir ali, abordar ele, perguntar por que que ele não comprou, por que que ele acabou não finalizando a sua venda, entendeu? E nessa, se ele falar, ah, eu achei que tava caro, eu achei uma promoção de compre um, leve de dois, entendeu? E aí, você já consegue abordar, não, se é por isso, eu te tenho aqui também essa promoção, tem interesse de fechar comigo? Eu te mando a promoção aqui agora, entendeu? No início, você vai conseguir abordar o cliente ali e fazer uma venda pra ele no, no, nesse abandono de carrinho, tá bom? Então, depois dá uma olhinha lá dentro da sua braille pra ver se não tem. Tá ok. É, no caso, eu tô pela Monetiz, né, e não pela Braille, mas eu dou uma olhada lá. Também vai ter lá, liberado pra ti, tá bom? Beleza, então esse daqui, esse de cima, eu mantenho ativo até a próxima call ou, dependendo, eu posso desativar isso? Pode, pode manter ativo até a próxima call aí, que ele tá com métricas voas, quem sabe ele já faz uma venda. E se caso você quiser duplicar mais duas vezes pra você tentar pegar outra fatia melhor também, você pode duplicar, tá bom? Tá bom, tá bom então, né? Fechou, meu querido? Bom, boas vendas aqui aí, João. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Bom, ó, vou liberar, vou liberar vocês. Pessoal, lembrando que nossa call é até seis horas, tá? Tô vendo que tem bastante gente entrando agora, infelizmente, que já é o costume, né, o pessoal tem costume de trecho pra daí, mas de fato, a nossa call hoje só vai até às cinco, tá bom? Eu vou parar seu compartilhamento, João, só pra me dar continuidade aqui aos demais. Caroline, liberei de novo seu microfone, vê se libera aí pra ti, depois, se em caso não liberar eu vou ir pro Melk, que era, ele, infelizmente, ele caiu, né? Carol, tá pra ir? Carol, infelizmente, não tá aí, vou até abaixar a mãozinha dela. O Melk, liberei aí seu microfone, pode fazer, pode fazer aí a sua pergunta, tá bom? Tá bom. Melk, eu liberei seu microfone aí, pode fazer sua pergunta aí, me ajuda com as métricas básicas pra um articulir, por favor, teste de criativo, primeiro dia, CPC, CTR, CPM. Ô, Carol, é bem simples, tá? No teste de criativo, conforme a gente passa até no nosso treinamento, a gente, nos primeiros 48 horas, a gente não mexe, mesmo estando com métricas boas ou métricas ruins, tá? CPC, clique no link, o que você tem que se manter atento é o quê? Manter um CPC barato, quanto mais barato for o seu cliente entrando, clicando pra ir pra sua página de vendas, mais cliente você tem. Então, se o seu CPC estiver abaixo de 1,30, 1,20, tá ótimo. Acima desse valor, tá um pouquinho caro, tem que se repensar. Mas no primeiro dia, no segundo dia ele pode melhorar, ou piorar ou se manter. Então, por isso que o teste a gente já usa pra isso, pra saber se o CPC vai se manter, se o CPM vai se manter, se o custo de finalização de compra vai se manter ou não, tá bom? Outra coisa, CTR, que é a porcentagem de pessoas que clicaram pra saber no botão e não saiba mais do seu anúncio. Ele tem que estar próximo a 2% ou acima. Próximo, quando eu falo, é 1,85, 1,95 ou 2%. Até 0,10% abaixo de 2% tá dentro do padrão. Mas o ideal é sempre acima de 2%. Por quê, pessoal? 2% já é uma taxa ideal pra gente ter ali clientes entrando com custo barato. Um CPM barato, tá bom? Pra dentro da nossa página. Um clique no link já vai estar abaixo de 1,20 ou vai estar ali 1,21 no máximo, tá? Então, esse é o custo do CTR ali, mais ou menos, que a gente deixa. E o CPM sempre abaixo de 22, 25 reais. 33 é caro, nem tava ali o do nosso querido amigo, é sim um pouquinho caro, tá? Porém, tem vezes que a gente tá anunciando que tá com CPC de 33 reais, 40 reais, mas é um público mais qualificado. Por quê? O criativo que a gente tá usando é um criativo que chama muita atenção e muita gente usa. Que nem o criativo que ele tá usando ali, eu não lembro se era o do doutor Laíra ou não, o do doutor Laíra é um criativo muito caro. Muita gente usa, não só pro nosso produto, mas pra vários outros produtos. Então, o que que acontece? Acaba que o CPM do doutor Laíra se torna muito, mas muito caro, tá? Então, acaba que não compensa a gente, tipo assim, dependendo do custo de finalização, dependendo do custo de conversa, não compensa pra gente estar rodando com ele, tá bom? Então, no caso aí, você tem que deixar rodar, no mínimo, no mínimo ali, dois dias ali, pra você tomar uma decisão e ter métrica suficiente, tá? Pessoal, eu vi aqui algumas pessoas mandando que a CAO seria às 18 horas. De fato, 18 horas é quando a gente não tá fazendo ali a corrida do Matheus, que é a corrida do Arshkuri, que está acontecendo toda segunda e quinta-feira, às 18 horas. Então, segunda e quinta-feira, como a gente já vem avisando ao longo da semana, a CAO de suporte das seis são as cinco, tá bom? Eu vi lá que realmente, de fato, tava que era às 18 horas, mas se a gente mandou o link lá, é porque a CAO já tava rodando. Tanto que depois mandaram uma nova mensagem falando que a CAO estava ao vivo, já pra, tipo assim, avisar, alertar a todos vocês. E outra, também a gente entende que muita gente não consegue entrar às cinco horas por conta do serviço, né? Tem muita gente, até mesmo às seis, que só consegue entrar na live depois das seis e meia, que é o horário que já saiu do serviço, tá bom? Então, a gente compreende isso aí. Por isso que a gente, muitas das vezes, passa ali um pouquinho, tá bom? Mas pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Se caso vocês não conseguirem tirar dúvida de vocês aqui na CAO, a gente fica no suporte até seis horas, seis horas, sete horas. Não, é até sete horas. Normalmente, a gente fica com os grupos abertos até sete horas, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. A gente consegue responder vocês lá dentro do WhatsApp, tá? Ô, Melk, liberei de novo o seu microfone. Se caso você não conseguir liberar seu microfone, Melk, eu peço que você mande... Deu certo. Aí, deu certo. Deu certo. Valeu. Cara, eu tô na macenaria aqui, aí o sinal é ruim, eu tô trabalhando ainda. Davi, rapidão. É, valeu, cara. Cara, a minha BM caiu, cara. Meu Deus do céu. Mais de um ano usando ela, top demais. Caiu ela e as três contas. Só que dentro desse perfil... Vou levantar a mão pro céu, uma BM com um ano de vida aí, sem ter caído. Tava de parabéns, já tava na hora. Também, viu, filho? E eu gastei bastante já nela. Aí, o que acontece? Dentro desse perfil, tem outra BM, né? Na época, era aquele tempo que eu podia fazer duas BM de uma vez e fazer várias contas. Hoje não pode mais. E aí... O que é que eu tenho que fazer pra voltar a anunciar? Eu posso usar o mesmo domínio? Como é que eu faço de novo pra poder o sistema do Facebook não me achar e dar merda de novo? Não, pode ficar tranquilo, ó. Muitas das vezes a conta caiu, porque já era pra cair. E, normalmente, BM, sinceramente, pessoal, não dura muito tempo. Tem BM que passa de meses, mas tem BM que é no máximo duas semanas, tá? Conta de anúncio que é no máximo duas semanas, mesmo você seguindo todas as regras. Então, Mel, o que eu te recomendo? Pede análise nessa conta. Solicita ali análise, envia documento, se tiver pedido. Na outra BM, você pode usar... É isso mesmo, tá pedindo documento. É, então, na outra BM, você pode usar igual, tá? Você não precisa alterar domínio, você não precisa trocar. Eu, muitas das vezes, eu uso até a mesma página. Se a página não tomou bloqueio, eu uso o DarkCode na mesma página. Então, já é um anúncio que eu estava rodando, eu rodo com essa mesma página. Tá bom? Posso usar, então, a mesma fanpage. Aí, eu aqueço a conta na BM, né? Para não levar outro bloqueio. Aquecer com a curtida, né? Primeiro a conta, para dar uma aquecida, e depois eu volto para a conversão, né? Isso mesmo. Essa conta na BM. Outra coisa, eles estão pedindo a identidade. Pode ser que volte. Eles alegaram, eu conversei com eles, eles alegaram que a minha foto do perfil não é a mesma da CNH, só porque eu estou de óculos, você acredita? Fica a dica aí para a galera. Quando for trocar a foto do Instagram, que estiver vinculado com o Facebook, presta atenção, o que aconteceu comigo? Eu fui trocar a foto do Instagram, como está vinculado com o perfil do Facebook, aí eles viram que a foto do perfil, eu estou de óculos e da CNH não está. Eles bloquearam por causa disso. Ô, louco, meu. Isso aí não faz pra mim. É, foi o que o suporte falou. Ele disse assim, ó, troca a foto do perfil, tira a CNH, manda de novo a CNH para ver se eles devolvem sua BM. Mas, beleza, vou tentar aqui. Manda, manda desistir jamais, né? Qualquer coisa, o que você pode fazer? Você pode afinar a outra pessoa, como você não tomou bloqueio no perfil ainda, de fato, você adiciona outra pessoa no perfil, tá? Nessa BM, solicita por outro usuário, entendeu? Ah, na verdade, cara, quando ontem você falou para o rapaz para poder compartilhar um perfil para o outro, quando eu fui correr para fazer isso, ontem à noite eu levei um bloqueio. Você falou, eu dei uma dica para o cara ontem sobre compartilhar o perfil com outra pessoa que administrou, né? Eu fui fazer isso ontem. Na hora que você falou, eu levei um bloqueio, mano. Tá bom, Davi, então... Eu tenho um perfil aqui, pessoal, que eu posso seguir certinho. Pode fazer, não dá erro, não. Essa parada de colocar novos administrador ajuda demais. Eu já perdi, naquela época que dava para criar, realmente, de fato, várias BM, eu perdi perfil aí que tinha mais de 70 BM parada dentro, que era perfil que, realmente, eu só ficava estocando ali BM para me anunciar futuramente e acabou que eu não adicionei nenhum administrador. Aí, o que aconteceu, o Facebook bloqueou o perfil, não bloqueou as BM. As BM, até hoje, eu entro para a gente, dá até vontade de chorar, porque as BM estão tudo com conta de anúncio ilimitada, estão tudo com cinco contas de anúncio lá, nem para o meu bloqueio até hoje, daria para mim estar anunciando nelas, porém, não dá para anunciar porque não tem pessoas qualificadas para rodar anúncio dentro dessas BMs, tá? Então, isso é o que dificulta bastante, perder o perfil. Tá bom, meu querido? Fica com Deus aí. Bons testes. Deixa eu ver a mensagem do Gustavo aqui. Davi, subi uma campanha de aquecimento e tomei bloqueio. Tinha subido uma campanha para X1 e tomei bloqueio. Você acha que seria bom esperar uns dois dias para anunciar de novo? Acho que eu vou estar um pouco sensível. Eu acho... Ó, vamos lá, Gustavo. O que pode estar acontecendo? Primeiramente, tá? Você pode subir até uma campanha de aquecimento aí, de curtida, foto de bolo, aquelas mensagens de amor lá, de Bíblia, né? Bom dia, uma ótima semana, para trazer umas curtidas ali para a sua página e ver se de fato está sendo alguma atividade em comum aí pelo fato de você estar subindo com a sua internet 4G ou com o seu Wi-Fi. E você pode também, depois de ter subido essa campanha aí de curtida, você pode estar subindo a sua campanha de X1, que normalmente engajamento leva mais... é um pouco mais difícil para tomar bloqueio, né? No X1 é um pouco mais difícil. Porém, não é impossível, que é o seu caso, que você tomou dois bloqueios aí praticamente seguidos, né? Então, o que eu recomendo? Sobe uma campanha de curtida, deixa rodar ali pelo menos um dia, libera as próximas contas de anúncio, que é fazer uma cobrança manual, né? Gastou R$1,50 ali na campanha. Você vai lá, faz uma cobrança manual, libera as três contas de anúncio, cria as contas de anúncio e depois já sobe campanha de engajamento nessa conta. Por quê? Se você perder a conta 1, tomar bloqueio, você ainda tem a conta 2 e 3, a não ser que você tome um bloqueio na ABM, né? Mas é um pouco mais difícil tomar logo de cara, assim, quando você tem mais conta, tomar bloqueio de cara na ABM. E faz isso aí, não precisa esperar dois dias, porque não vai mudar. Se o Facebook tiver te marcado a sua máquina ou a sua internet ou de alguma forma, daqui a um mês, irmão, se você subir uma campanha, você vai tomar bloqueio. O Facebook, quando marca, ele marca mesmo, terrivelmente, tá bom? Então, dois dias aí, esperar para ver se as coisas mudam, é só dois dias a mais para ficar com os clientes perderem, gastar o dinheiro deles aí do dia, comprar de outra pessoa e você ficar para trás, beleza? Ó, o Wagner perguntou, o Facebook restringiu minha conta ontem por volta das 5 horas e liberou novamente por volta das 11. Ó, parabéns, Wagner. É isso aí, quando volta a conta de anúncio, ela volta um pouquinho mais forte, né? Ela leva um período maior aí para tomar bloqueio. Porém, você não pode forçar ali a conta já duplicando 10 vezes o conjunto, não deve ali já chegar duplicando, duplicando não, subindo novos criativos, né? Subindo novas imagens ali, ativa, só ativa aqueles conjuntos que estavam ali e deixar rodar um dia aí para você realmente ver se de fato o Facebook está te marcando essa conta ou não. Porque às vezes o Facebook até devolve a conta, aí você vai lá, duplica, o conjunto para o dia seguinte cai a conta, gente. Isso já aconteceu comigo direto, tá? Então, toma cuidado com essa questão aí e faz seus próximos testes aí com cuidado, tá bom? Pessoal, vou encerrar a Cal aqui, já passou 6 minutos, eu creio que o Matheus já deve estar até online. Agradeço a todos que compareceram, peço desculpa aí pelas gaguejadas, os cortes que deu aí no início aí da Cal, mas infelizmente eu tive que dar uma pausinha ali por conta de que estavam acontecendo algumas coisas aí no chat, mas faz parte, né? A gente está aqui, a gente está aqui, às vezes entram algumas pessoas para atrapalhar a nossa Cal mesmo, mais faz parte, mas esses daí eu já bloqueio, espero que nunca mais eles entram na nossa Cal aí para atrapalhar novamente. Ô, Gustavo, eu vi que você está ativo, aí eu vou liberar seu microfone, peraí, peraí, se você não tivesse liberado essa câmera aí eu não tinha visto você não. Fala, meu amigo, e aí, tudo certo? Só de boa, meu irmão, só de boa, e você? Tranquilidade? top demais, cara, tem muito, tem algum tempinho que eu não apareço aqui na Cal das 18 horas, mas que a gente está na correria aí, mas estamos juntos aí do mesmo jeito, vou passar a participar mais agora, tentar ajudar o pessoal aí, no que eu puder aí, estamos juntos, só isso aí. Obrigadão, Gustavo, por ter dado a... Valeu, mano. E estava com saudade de você, irmão. Pois é, Tamo junto. Show, show. Galera, agradeço a todos que ficaram até aqui, tá? Vamos para a próxima Cal aí, e até amanhã, amanhã nós vai ter Cal aí também, qualquer dúvida, só chamar a gente no suporte lá do WhatsApp ou do Telegram, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus, boas vendas aí para todos.